Você não vai querer um gerador a gasolina dentro do seu escritório. Não vai, cara. Não vai. Você não vai querer um gerador jogando fumaça dentro do seu escritório. Então assim, fala pessoal, tudo bem? E vocês sabem que eu sou fã de ferramenta à bateria. Um dos motivos pelos quais eu gosto tanto é a questão de você não depender de uma tomada, de uma energia elétrica pra você poder executar o seu trabalho. Bateria tá carregada, você consegue trabalhar. Bom, e há poucos dias eu fiquei realmente muito injuriado porque numa plena segunda-feira pela manhã faltou energia elétrica e eu tenho loja online, segunda-feira pela manhã é um caos porque nós temos todos os pedidos desde sexta-feira, final da tarde até os de segunda pela manhã pra tirar daqui da loja até o meio-dia. Aqui não, porque a loja fica em outro imóvel. Mas a gente tem que tirar isso de lá. E nós ficamos sem energia elétrica e isso virou um caos. E eu decidi resolver isso. Nada como você ficar angustiado ou revoltado com uma situação pra você resolver. E eu vou mostrar pra vocês agora como foi que eu resolvi isso. Bom, e a solução que eu encontrei é isso aqui, ó. EcoFlow. Essa aqui é o modelo River Pro 2. Isso aqui é uma usina de energia. Isso aqui é uma central de baterias. Aqui tá lotado de bateria do melhor tipo que você pode imaginar e com várias saídas. Saídas USB, USB-C, tomadas, que nesse caso aqui, ó, vão precisar de adaptadores devido ao formato. Eu digo logo que é a coisa mais chatinha dessa história toda. Mas enfim, temos aqui, ó, saídas em outros formatos. Aquela saída também, tipo, do acendedor, do carro, que é a saída 12V. Tá tudo aqui, ó. Você tem tudo isso aqui. E aqui, minha gente, vocês podem ligar vários equipamentos ao mesmo tempo. No caso desse modelo especial, tudo que somar até 800W de potência pode ser ligado aqui. Então, ou é uma ferramenta, ou um computador, uma geladeira. Tudo que der até 800W, você consegue ligar aqui. Nesse momento, tá me dizendo, ó, eu tenho 91% de carga. E ele tá me dizendo que eu tenho 99 horas de autonomia. Claro, não tem nada ligado. E a gente vai fazer alguns testes. Eu vou mostrar primeiro pra vocês a imagem de como que ele chega. Bom, como vocês viram, ele chega super bem embalado. E pra você utilizar, primeiro você vai ligar, depois você tem aqui, ó. No caso das USB-C não tem, USB e USB-C não tem, mas é daqui. Você tem um botão que você liga pra acionar ou tirar a tomada de funcionamento. Tá vendo? Bem simples, bem prático. O carregamento dele fica aqui por trás. Você vai conectar na energia elétrica ou você pode conectar, tá aqui, ó. Essa tomada de entrada que acompanha também. Ou conectar aqui, por exemplo, numa placa solar ou mesmo no seu carro. Então, se você precisar de uma carga aí lá no seu carro, tá ok. Ele carrega também aqui pelo USB-C, porém é muito demorado. Tempo de carga dele. Ele chegou o meu com 28%, levou 45 minutos. Nem 45 minutos direito pra chegar a 100%, tá bom? Basicamente é isso. E vou deixar abaixo também na descrição os links importantes pra você poder comprar o seu, saber mais, ver modelos. Tem vários modelos. Inclusive uma dica aqui, tá. Tem versão 127 e 220. Então é tanto pra entrada quanto pra saída é a mesma coisa. Se você compra um 127 volts, que é o caso do meu, ele vai entrar 127, sair 120, 127, tá bom? Beleza? 220 idem, ok? Então presta atenção nisso quando você for comprar. E tem modelos maiores. No caso desse aqui, ele entrega 800 watts hora de potência, né, de pico de potência. Mas podendo usar um modo X-Boost, que você configura através do aplicativo do celular. Sim, você pode controlá-lo através do aplicativo do celular. Você passa a ter o dobro de potência. Você passa a ter uma potência a mais para um trabalho rápido, tá bom? Então, assim, é para um trabalho rápido, para um equipamento não eletrônico. Então você tem aí, sei lá, uma serra. Estou dando um exemplo. Um motor para o portão eletrônico da sua garagem. Legal, beleza. Você pode utilizar para isso, tá bom? Inclusive, eu fiz alguns testes com ele. Até uma sanduicheira funciona. Setecentos e setecentos watts. Vamos lá. Ó, tomadinha. Ok. Ó. Acendeu. Vamos ver se vai dar certo. Olha só que interessante. Ele ligou aqui o cooler, ó. 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 Como está forçando muito, mas, ó. Aqui já foi, ó. Ó lá. Que legal. Sanduiche pronto, ó. Está vendo? Olha lá como é que já parou, ó. É uma sanduicheira de setecentos watts, que é um equipamento que consome muita energia. Todo equipamento que aquece, ele consome muita energia, tá? Também fiz um teste, por exemplo, de live. Por exemplo, eu coloquei todo o meu setup de live, inclusive iluminação. Para quê? Para que se eu precisar realmente fazer live e eu já perdi live por estar sem energia. Considerando que eu não tenha luz, eu posso utilizar, além do meu note, da minha câmera que está aqui, ó. Ela é ligada por fio, já que a bateria não dá conta. Colocar também dois holofotes de, ó, cinquenta. Já daria uma iluminação ok. Sem watts já dá para fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos ligá-lo aqui. A gente liga. Prontinho. E, olha, já ligamos tudo, ó. Então, já está aqui consumindo, ó. Deu um pico de duzentos watts. Agora está baixando, está vendo? Daqui a pouco a gente volta. E, ó. Câmera ligada. O holofote já ligado. O outro holofote já ligado. E o note já está ligado. Então, ó. Já dá minimamente uma iluminação, devidamente organizado e tal. Enfim, já dá para quebrar um galho. E nós teríamos aqui, ó. Está vendo? Está marcando o consumo. Por volta de cento e quarenta e quatro, cento e trinta watts. Depende um pouco, né? Fica oscilando. Mas, de qualquer forma, me dá aqui uma autonomia de aproximadamente quatro horas. Está vendo? É isso aí. Vai depender um pouco a hora que forçar um pouco o note aqui, começar a transmissão. Provavelmente, vai consumir um pouco mais. Mas, de qualquer forma, tempo suficiente para uma live de uma hora e meia. Fácil. Eu sei, gente. Para a ferramenta elétrica, vamos dizer que você queira ligar uma tupia, você queira um pucanteiro de obras, ligar uma serra circular. Eu sei que um gerador a combustão é mais vantagem, tanto pelo preço quanto pela autonomia. Agora, você não vai querer um gerador a gasolina dentro do seu escritório. Não vai, cara. Não vai. Você não vai querer um gerador jogando fumaça dentro do seu escritório. Então, assim, eu vou até mostrar aqui para vocês a questão de ferramenta elétrica a título de demonstração de capacidade. Mas, o objetivo não é esse. No meu caso, eu comprei para atender a minha casa, a loja. Aqui a gente tem tido picos de energia, quedas de energia, na verdade, à noite. Então, assim, beleza, cara. Você fica lá à noite, você tem problema. Então, dá para ligar várias lâmpadas, inclusive montar um sistema para você chegar, liga uma tomada, tem várias lâmpadas funcionando. A cidade vizinha aqui, ó, chegou a ficar 26 horas sem energia. O meu produtor, o Maico Garcia, ficou sem energia lá na cidade dele, lá no interior do Rio Grande do Sul, por quase dois dias. Inclusive, ele fez mó gambiarra para ligar o roteador dele. Então, assim, eu até falei para ele, compre um, cara. Maico Garcia, que para quem assiste as lives já conhece, ou quem está nos meus treinamentos já conhece. Então, o objetivo de um equipamento como esse é isso, tá? Vamos lá, vamos fazer uns testes. Eu vou colocar aqui umas ferramentas parrudas para a gente poder ver como que isso funciona. Primeiro, uma tupia laminadora. Essa tupia, 700 watts. Vamos ligar, vamos ver se ela vai funcionar. Olha, a tupia funcionou, hein? Plana elétrica Bosch. Vamos ver? 700 watts também. Vai funcionar. Com certeza. Vamos lá. Eu só dava uma hora de trabalho contínuo. Claro, isso com ela em repouso. Provavelmente, a hora que a gente começar a cortar madeira, né? Aí na madeira, ela vai cair esse tempo de trabalho aqui. Lixadeira, politriz, uma politriz de 1.200 watts. Agora passou dos 700 watts. Agora passou dos 700 watts, dos 800 watts de trabalho dela. Vamos ver? Viu só? Viu só? Que legal. E em repouso, elas não estão passando de... No caso aqui, no caso aqui, não chegou nem perto. Vamos pegar uma ferramenta mais parruda. Agora me empolguei. Gente, agora vamos lá. Serra circular Bosch. Vamos ver. Tá? Essa aqui, 1.500 watts de potência. Vamos ver. Ligar, liga. Vamos ver se corta. Vamos ver se ela consegue manter cortando. Vamos fazer um teste. Bom, vamos desligar ela aqui. Vamos ver. Vamos reiniciar. Ok. Ligar a tomada. Voltou a funcionar. Vamos ver agora. Vamos ver. Então, olha só. Deu para fazer um corte inteiro, dois cortes inteiros, três cortes inteiros, mais um, dois que começou a cortar e ela parou. Então, assim, o X-Boost é para um pico, para uma coisa muito rápida também. Aqui eu joguei 1.500 watts. É uma serra, força para caramba. Está com uma lâmina aqui de 60 dentes. Então, assim, é uma situação completamente atípica. Mas, de qualquer forma, a gente vê que ele deu conta. E o mais legal é que a gente ainda estava, a gente começou com 90 e poucos por cento, né? Agora a gente está com 88%. Então, assim, o consumo de energia, o consumo de carga dele é baixíssimo. Isso é muito legal. Dura muito essa bateria aqui. Bom, gente, como vocês viram, realmente, assim, para a ferramenta elétrica, esse modelo em especial não funciona, não é ideal. Existem modelos maiores, mas também acho que existem soluções mais adequadas para ferramentas elétricas. Aqui a gente está fazendo um demonstrativo apenas do quanto ele suporta. Onde que eu vejo realmente vantagem? Para aquilo que eu comprei. Isso dá um suporte na minha casa. Por exemplo, à noite, acabou a luz, ao invés de ficar lá com um monte de lanterna, como às vezes eu faço, acender uma vela, que às vezes corre risco de colocar em risco ainda de um incêndio. Então, coloca lá umas duas, três lâmpadas, ilumina a casa, consegue colocar o roteador, então a gente fica com a internet funcionando, consegue ainda manter o entretenimento da Lavínia, da minha filha, está lá com um celular sempre carregado, conectado na internet. Então, assim, se diverte, é possível ainda manter a casa em ordem durante a noite. Um suporte no escritório, no caso da loja. Para quem vai acampar, por exemplo, você vai fazer um camping, vai acampar. Legal, você consegue colocar uma iluminação para proteger lá a sua área de barraca, dar um conforto. Ao invés de ficar dependendo de lanternas, você consegue iluminar a sua área de camping. Então, para essas situações, é muito interessante, muito. Então, é para emergência e para uma diversão fora de casa. Imagina, você vai para a praia ou vai acampar na praia ou na montanha, você quer estar ali um pouquinho de conforto. Legal, principalmente para quem tem criança. Para quem tem criança, você sabe, você precisa de ter certos confortos, às vezes você precisa de um mixer para fazer alguma coisa. Então, você consegue ter esse tipo de coisa. Não é acampamento nativo, como eu fazia quando eu era jovem, que é para o meio do mato, passar três dias no meio do mato, numa barraca. Então, assim, não é isso. Mas, acampamento com família é outra história. De qualquer forma, tem muita utilidade. E é isso, gente. Para quem tem um painel solar, de repente um painel solar de pequeno porte, por exemplo, você viajar, acampar, quero que você te dê uma baita de uma autonomia. Muito legal, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, os links vão estar aqui abaixo na descrição. E tudo mais. Show? É isso. Uma oportunidade, um equipamento que eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Está sendo útil para mim, vai ser bacana para mim aqui. E eu tenho certeza que vai servir para outras pessoas também. Valeu? É isso, gente. Abração. Fui. E aí 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 E aí